Nesse mesmo dia, quatro à noite, normal, eu tenho a minha irmã desaparecida e eu sei que era ele que ia estar com ela, que me respondeu que se estivesse com ela, que ajudava em tudo, coisa que eu sei que era com ele que ela ia estar, não é? E eu fiquei e disse, não, eu vou à casa dele. Fui à casa dele, com a minha prima e com a minha irmã, toquei-lhe à campanha e vem ele. Sabe como é que ele vem? Ele vem de calça de ganga, sem camisola, vem e eu olho para ele e ele, do imediato que eu chego-me perto, portanto, sem mal nenhum, que na altura nem tal coisa me passava na minha cabeça que ele pudesse ter feito uma coisa dessas tão grave, eu chego perto dele e ele foge para trás, dá como se fosse uma reação para trás. E eu disse para ele, olha, eu fiz-te algum mal algum dia. E ele disse, não, então porquê é que estás-me a fugir para trás? A reação dele, do corpo dele, do olhar dele, é um assassino. Via-se que ele estava preso a alguma coisa, que ele tinha cometido alguma coisa e o tom de voz dele, o coiso, via-se cara, para mim, foi ele, um assassino. Portanto, ele nunca disse que esteve com ela naquela noite? Não, nunca. Sara, porquê que alguém iria matar outra numa casa onde se encontravam? Porque vocês acreditam que a sua irmã foi morta na Torreira, certo? Sim, tenho certeza que a minha irmã foi morta na Torreira, porque a minha irmã era para se encontrar com ele lá. Sempre os encontros eram lá, os dois. As localizações, a última da minha irmã foi na Torreira. O pai e o filho, os telemóveis, os dois desligados, às mesmas horas, ao mesmo tempo. A segunda-feira, o pai era o encontro para se encontrar, não foi, agora viemos a descobrir que o pai teve uma coisa renal. Terça, o pai já estava pronto. Há muita coisa aqui. Sara, acredita que a sua irmã está morta? Eu acredito que sim. Mas eu tenho que lhe perguntar, a sua irmã tem passaporte? Não. A sua irmã alguma vez saiu de Portugal e esteve no estrangeiro? A minha irmã nunca abandonava aqueles dois meninos. Mas eu pergunto porque pode ter sido forçada a sair do país. Vocês não colocam essa hipótese? Não. Vocês não colocam a hipótese deste bebê ter nascido? Não. Eu coloco, a minha hipótese foi ele, que para ele era um problema. E para ele, na cabeça dele, o que ele achou melhor foi resolver o problema de uma vez. E para ele, na cabeça dele, o que ele achou melhor foi resolver o problema de uma vez.